O Israel Espindola tem mais informações pra gente a respeito do setor policial? Pensa num churrasco que aconteceu ontem aqui, onde três homens partiram aí pra cima de um outro, um homem de 25 anos, paulado e agressão. Esse caso aconteceu lá no bairro Santos Dumont, na tarde de ontem, por volta das 4h30 da tarde. Bom, de acordo com o registro policial, esses homens estavam aí em uma residência, churrasqueando, bebendo e aí em determinado momento aí acabaram aí se desentendendo. Um desses homens, né, os homens agressores são da idade de 33, 41 e também 25 anos. Durante o churrasco aí, com esse clima gostoso, pegou um pedaço de madeira e partiu pra cima do cara lá e deu uma paulada na cabeça, inclusive com um corte bastante grave. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada aí pra atender aí essa vítima, né, que estava ensanguentada e começou aí buscas na região aí. Dois quarteirões do local, né, desse churrasco, eles encontraram os agressores e aí os agressores disseram que eles apenas se defenderam, já que a vítima estava com uma faca e eles temeram que esse homem pudesse partir com a faca pra cima deles e algo pior acontecesse. Então, aí os três resolveram, então, bater no homem de 25 anos que estava armado aí com essa faca. Bom, a Polícia Civil agora vai investigar esse caso pra saber aí, né, os motivos reais dessa agressão. Mas é impressionante, né, Ana? Porque, como eu disse na última participação, nós passamos por um momento de pandemia onde muitos fizeram a reflexão sobre a vida, né, todo mundo queria voltar, poder se reunir, comemorar. E aí, esses cidadãos aí, esses cidadões, né, resolveram promover esse churrasco com esse clima bastante amistoso, onde acabou aí desferindo aí essa paulada na cabeça do outro homem. Bom, tá achando que foi pouco? Não, ainda tem mais. Lá na Vila Piloto, uma mulher de 38 anos procurou a DEPAC para denunciar a vizinha. A vizinha ligou o som no último volume na noite do sábado, por volta das 9 horas da noite. E esse som alto foi até às 5 da manhã do domingo. Aí é perturbação do sossego alheio, né? Todo mundo tem direito de fazer a sua reunião, de fazer a sua festa, mas deve respeitar aí o toque, né, do silêncio, que é às 10 da noite. E meia-noite aí, as pessoas devem aí estar já se falando bem mais baixo. A mulher não quis respeitar esse regulamento que é para todo mundo, né, do toque do silêncio e deixou o som no último volume. Aí ninguém suportou aí a música no alto. Acionaram a polícia militar, uma equipe do segundo BPM foi até a Vila Piloto. Chegando no local, essa mulher abaixou até o volume, disse que ia cooperar, pediu desculpa, toda aquela situação na frente dos policiais. Só que a polícia virou as costas, foi embora. Estava lá o som no 12, como eles dizem, né, no alto volume, incomodando todo mundo. Ana, então tá aí o pós-pandemia, as pessoas aí vivendo, né, esse pós-pandemia com muita amorosidade, principalmente com o próximo. É churrasco com paulada, é vizinho que não respeita aí o toque de silêncio. Ana, são essas as ocorrências policiais aqui em Três Lagoas. Agora eu vou lá para a casa do trabalhador para trazer mais oportunidades. Volto com você no estúdio. Tchau.